Jurema vem trazendo as rosas, Jandira é quem traz o jazmim. As duas na Umbanda são irmãs. Minhas capoclas tenham pena de mim. As duas na Umbanda são irmãs. Minhas capoclas tenham pena de mim. Jurema vem trazendo as rosas, Jandira é quem traz o jazmim. Jurema vem trazendo as rosas, Jandira é quem traz o jazmim. As duas na Umbanda são irmãs. Minhas capoclas tenham pena de mim. As duas na Umbanda são irmãs. Minhas capoclas tenham pena de mim. Eu tive um sonho lá nas matas da Jurema, nunca vi tanta beleza a cidade da Jurema. E a Jurema é uma capocla de pena, é rainha da beleza filha de Tupinambá. Jurema, 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 Juremê. Jurema, Jurema, Jurema. É rainha da beleza filha de Tupinambá. Jurema, Jurema, Juremê, Jurema, Jurema, Jurema É rainha da beleza, filha de Tupinambá Eu tive um sonho lá nas matas da Jurema Nunca vi tanta beleza, cidade da Jurema E a Jurema é uma cabocla de pena É rainha da beleza, filha de Tupinambá Jurema, Jurema, Juremê, Jurema, Jurema, Jurema É rainha da beleza, filha de Tupinambá Jurema, Jurema, Juremê, Jurema, Jurema, Jurema É rainha da beleza, filha de Tupinambá Ok, acabou! Ok, vamos lá!